A história que eu percebi na live é que Gai ricos nunca tão foxes Já viste um gai rico a discutir? Já viste um gai rico a lutar na rua? Não é amigo? Never! Lira-se! Hey vinda no meu pocket E eu rependo não é pra fazer ranch Different type of money Fuck a robber Tu a prender com gancho Baby tipo D.O.B I'm screaming Motherfuck é o mama Não é por mamas Bunda é só palango Contigo só sei do son Push Se da beef eu como crew Tens inveja da minha crew Tamos a dominar ma puto Se estom a dominar na school Na tua zona dizem que eu sou pai Godali King E se eu pergunto quem é bitch aqui Quem vão botar a Robestu? Man I was a bad boy Rocking bad boy Big cars Me and my niggas been like big toys Zero a 100 muito rápido no dashboard Pro Coconuts RIP pra nosso Playboy No meta força no meu cash boy Nah I don't really like Gucci I like the price boy I'm a piano no meu flash boy It's good to see you And it's good to see you We dance boy Yeah boy Ok, ninguém te escuta aqui nas streets Letras fracas, infantis Estás armado em gangsta agora Putos estão a rir de ti Doze niggas, doze bottles Aqui não existe DVDs Doze beatas a seguir I'm top 40 lá no MIR Hey, venda no meu pocket Eu arrependo não é pra pazar range Different type of money Fuck a robber Tô prender com gancho Baby, tipo D.O.B. I'm screaming Motherfucker Mama Não é por má Mas bunda é só palão Contigo só Zé dos Santos Se der beef eu como crew Tens empresa da minha crew Tamos a dominar ma puto Cês tão a dominar na school Na tua zona dizem que eu sou pai Godali King Só pregunto quem é bitch aqui Quem vão pontar a ronda Relógio plain Jane Vem sem brilhantinas Sou senhor Gosto touro Cash vivo Aqui não existe forrafor Teodamo viajar Só nos dedos Não havia toro Mentiras na net Depois de vós Eu nunca havia toro E em blanco Não existe mais fresh por aqui E eu não sou número 1 Porque eu não tô a competir E estes rappers sempre fuck Então nem vou discutir E da forma que tentam tanto Tentem lá desistir I'm so fly Drip louco até pensam que é AI Vai vai Tamos de volta de novo E sem blu Tens sete chaves Tô trancado no topo Ninguém sai Tua baby mama Me afasta Você é fada dos senpai Essa foto é o diabo Tô incomprou com o Santos Eu sou o Pepe É perna de pau Eu tô de banco em banco 24 Tô em Lisboa Com a gente branco Love my brother CZ Pro Mas eu só fico a Genco Got money like F&B F with him Don't fuck with me I got bread like double cheese Tua fazer cheats tip WC Novo whip Eu tô a fugir As rodas são for WD O que postas no IG Nem tua curti Nem tua curti Antes de cair eu tô a pular com o pé esquerdo Esquerdo Taca dois não Amo a bitch e é mesmo no fim Explodir tipo minas lá em cesta de xarau Brin, brin, running up a chaco rasta de tipo Tenho gente no meu pocket, eu rependo na propaza ranch Every type of money, fuck a robber, tu a prender com ganch Hebe tipo D.O.B, I'm screaming motherfucker Eu mama, não é por mal, mas bunda e só pala Com o tipo só zei do sonho PUSH, se da bife eu como cru Tenho inveja da minha cru Tamo já domina ma puto, se estão domina na school Na tosona dizem que eu sou pai Godali King Se eu pergunto quem é bitch aqui Quem vão plantar a world é tu